Boa noite, bem-vindos ao Telejornal. O concurso para o Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros em São Miguel deve ser lançado ainda este ano. O processo da Ilha Terceira está mais atrasado. A intenção do Executivo, assumida pela Secretária da Mobilidade no encerramento do 17º Encontro da Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros, que aconteceu pela primeira vez na região. A ordem é para acelerar. São Miguel e Terceira estão neste momento em fase final de preparação do lançamento dos respectivos concursos. Poderá acontecer ainda este ano? Eu espero que São Miguel ainda se consiga este ano, porque nós estamos a pôr um grande foco neste que é o maior concurso e, portanto, estamos a trabalhar com três consultores. A governante garante que nas ilhas de menor dimensão, a concessão do Serviço de Transporte Coletivo Terrestre de Passageiros já avançou. Berta Cabral diz que está a fazer o que outros negligenciaram para reestruturar este setor. Vamos exigir, obviamente, no caderno de encargos alguma renovação, vamos exigir anos máximos de vida dos veículos, portanto, temos a sua obrigação e também pomos alguma condição de renovação para elétricos. Explicações dadas à margem do encerramento da Convenção da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros, a decorrer pela primeira vez em Ponta Delgada e que contou com a presença do Secretário de Estado do Turismo. Os desafios que se colocam à mobilidade, que queremos todos que seja sustentável, passam em muitos casos ou pela renovação de frotas, ou pela atualização de frotas, ou até por aquilo que estamos a ver fazer em alguns ecossistemas, que é a substituição daquilo que são os combustíveis derivados dos fósseis tradicionais. Pedro Machado diz que o Governo da República está atento às necessidades e conta com todos os agentes deste setor. Estamos não só disponíveis para dialogar com a associação, para dialogar com os empresários. A ARP foi fundada em 2006, conta com mais de 200 associados em todo o país. O presidente desta associação diz que o caminho é repleto de desafios. Temos que tentar mudar e investir cada vez mais em material circulante ecológico, material circulante mais a bigo do ambiente, com uma menor pegada ambiental. E, ao mesmo tempo, também com um custo de operação menor. Os 130 participantes deste evento permanecem em São Miguel até domingo. No próximo ano, a convenção decorrerá em Braga. Os últimos padres a receber formação no Seminário de Angra foram os ordenados. A estrada regional que liga o raminho à Serreta, na Ilha Terceira, já não reabre este mês. A intervenção para limpar e desmatar o troço foi interrompida devido ao risco de novas derrocadas. Em alternativa ao acesso principal, o governo vai investir no pavimento da estrada florestal. Entre o raminho e a Serreta, contam-se os dias para ver o trânsito voltar ao que era de antes. Onze meses depois do sismo, que bloqueou a estrada regional, a circulação continua proibida. É um problema que está a dificultar e em muito a vida da população da zona oeste do Conselho e que, sobretudo, é também um problema neste momento de proteção civil, porque caso seja necessário utilizar aquela via num caso de evacuação, neste momento não é possível. E já vão em duas as tentativas para intervir no troço. Um primeiro concurso em fevereiro para reabilitar o talude ficou deserto. O segundo, para limpar a via, foi adjudicado, mas a obra ficou em suspenso. Não está concluído porque, de fato, está perigosa e nós temos que ter o cuidado de ver que tipo de intervenção é que o empreiteiro pode fazer ali. Nós não podemos por também as pessoas em risco, nem as pessoas que circulam, nem as pessoas que trabalham lá. Perante o impasse, a tutela assume que é preciso voltar ao ponto de partida. Precisamos de um projeto mais robusto do que uma simples desmatagem. Provavelmente com socalcos, com drenagens de águas, coisas mais complexas. Nós vamos desenvolver o projeto dentro da Direção Regional das Obras Públicas para continuar aquela obra. Não há condições para continuar como ela estava a ser feita, porque este troço agora é muito mais difícil e perigoso para o próprio empreiteiro. O troço mais vulnerável da estrada litoral que liga o raminho à serreta resume-se a 300 metros, o suficiente para o sentido obrigatório indicar a estrada florestal, num percurso mais extenso e em piores condições. A tutela anunciou, por isso, obras de asfaltagem no imediato, que conta poder inaugurar daqui a quatro meses. O governo quer criar o Abasula Soros em junho do próximo ano. Esta estrutura vai integrar o MarTech, o navio de investigação, a Escola do Mar, a pista de drones e a Zona Livre Tecnológica. Esta semana realizaram-se dois encontros para operacionalizar toda a estrutura. A Fórum Oceano, a associação que é a gestora do Cluster do Mar Português, é responsável pela operacionalização do Abasula Soros. Todo o processo está a começar agora e o secretário do Mar espera ter tudo concluído até junho do próximo ano. E mesmo assim, o processo está atrasado. Nesta fase, como disse bem, estamos a ouvir. Nós gostaríamos muito que até junho de 2025 pudéssemos ter grande parte deste funido por uma questão simples. Em agosto de 2025, estávamos a ter uma ideia muito clara do que é que podemos ter, o que é que necessitamos de meter no orçamento de 2026. O Abasula Soros vai integrar o Martec, o navio de investigação, a Escola do Mar, a pista de drones e a Zona Livre Tecnológica. Mário Rui Punho acredita na capacidade destas estruturas em atrair empresas internacionais. Não se pretende que o projeto seja do FAIAL. Este é um projeto da região autónoma dos Açores e muito gostaríamos de nós, e demos essa indicação muito clara e muito precisa à Fórum Oceano, que o projeto pudesse ter uma dimensão nacional e europeia, quiçá indo também a travessão do Atlântico, indo também aos nossos parceiros dos Estados Unidos e do Canadá. Eu acho que o projeto deve ter esta internacionalidade, se queremos que tenha captação de investimento externo e queremos que tenha uma captação e fixação de empresas na área. O secretário do Mar, apesar de toda esta convicção, apela à participação dos empresários em todo o processo na preparação do Abasul Açores. Não se desenvolve um cluster sem a participação dos privados. Os privados têm aqui um papel muitíssimo importante e o Governo Nacional está muito disponível para trabalhar com os privados no sentido de desenvolver toda esta parte da economia do mar. Quer ao nível da utilização do navio de investigação, quer de todas estas plataformas. Esta semana decorreram na Ilha do Faial dois workshops para operacionalização do cluster do mar dos Açores. Os Açores receberam em Bruxelas o galardão da Carta Europeia de Turismo Sustentável das áreas protegidas das terras do Priolo. O Governo Regional apresentou o Plano de Ação que representa o investimento de 7 milhões de euros ao longo de cinco anos. O Plano prevê a realização de 51 ações até 2028, como a sensibilização ambiental, formação de equipas técnicas e a promoção do turismo sustentável. Na cerimónia, o trabalho dos Açores foi visto como um caso de sucesso na gestão sustentável das terras do Priolo. Os três últimos jovens integralmente formados no Seminário de Angra foram ordenados sacerdotes. A cerimónia, que se realizou na Igreja de São José, em Ponta Delgada, foi presidida por D. Armando Esteves Domingos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a Ordem dos Presbíteros. Digamos todos, graças a Deus. Graças a Deus. Rui Soares, André Furtado e Lionel Vieira são eles os novos sacerdotes da Diocese de Angra. É o culminar de uma longa caminhada. Desde cedo, sentiram o chamamento de Jesus para seguir a missão de evangelizar. É uma vivência desta criança, viver de um sonho, de querer entregar, de querer servir para os outros, servir a Igreja. E quando acolhemos Jesus na nossa vida, Ele toca-nos. Foram as pessoas, a necessidade das pessoas, do encontro com Deus e sentir que as pessoas necessitam desta espiritualidade e de um homem que faça a ponto entre Deus e os homens. Uma vida inteira em que vamos descobrindo nas pessoas, nos momentos em que vivemos, que Deus precisa de nós. E a escolha deste caminho é por causa de uma ração só, que é Jesus Cristo e não outra. No caminho, o que agora abraçam, terão pela frente desafios. O primeiro de todos é o ser fiel a Deus que chama, a este amor que hoje aqui celebramos e que é sem medida por cada um de nós. O outro desafio é este mundo fantástico que nós temos nas mãos, cheio de dificuldades, de perigos. Mesmo esta Igreja, que às vezes parece que é um bocadinho como a nau, a Igreja é uma barca, a barca de Pedro, entrar nesta Igreja num tempo de profundas mudanças e que nós queremos que sejam também tempos de reforma. São jovens que vão dedicar-se ao outro, à vida sessordotal, a transmitir a palavra de Jesus. Agora, entrega total às comunidades, vão ser confiadas, já agora na Lagoa, mas acho que o seu bispo no futuro e os bispos não confiaram, enquanto o Senhor me deve de saúde. Aquilo que for para abraçar, vamos abraçar como Jesus abraçou a cruz. O que eu espero é trabalhar, trabalhar nesta Igreja, para que esta Igreja tenha um coração que saiba escutar, que saiba estar presente nas horas de alegria, mas principalmente nas horas de sofrimento. Espero que seja uma face de maior configuração a Jesus Cristo e que as pessoas vejam em mim o amor de Deus, que eu seja um verdadeiro farol, um sinal da presença de Deus no mundo. Estes foram os últimos três seminaristas, formados integralmente pelo Seminário Episcopal de Angra. Seguem agora uma vocação de disponibilidade à comunidade cristã. O Hospital da Cufo iniciou uma série de sessões dedicadas à literacia em saúde. A iniciativa de acesso livre pretende capacitar para a gestão da saúde ou da doença. A primeira sessão foi dedicada à reumatologia. Explicar e, acima de tudo, descomplicar linguagem. É com este modo que o Hospital Cufaçores abriu portas à população para um conjunto de sessões dedicadas à literacia em saúde. Um dos principais objetivos passa por incluir os próprios doentes na discussão dos seus problemas de saúde. E sente-se muito, e não só nos Açores, como em Portugal, na Europa e eu diria até que no mundo. Promoveu-se muito a literacia digital, todos estávamos muito preocupados com a infosco-lesão e eu acho que, finalmente, estamos a valorizar a literacia em saúde. Porque isso diz respeito a todos nós e cada um de nós tem que perceber que tem que gerir a sua saúde e tem que gerir a sua doença. E para isso tem que estar capacitado com conhecimentos básicos. Na primeira destas sessões, que decorreu no auditório da Cufo, a especialidade em debate foi a reumatologia. Alertar a população para aquilo que são os sinais e os sintomas que de forma precoce devem ser identificados e que devem motivar a procura de um médico reumatologista. Nomeadamente, se me permite a dor articular acompanhada do inchaço, do calor na própria articulação e até do rebouro. Qualquer uma dessas situações, qualquer um desses sinais e sintomas devem fazer procurar um médico reumatologista. Da parte dos doentes, compreender o que está a ser dito pelo médico é fundamental. Quando eu não percebo eu sou uma pessoa que digo de tudo, escreva-me por outras palavras e os médicos que têm-me acompanhado nesse sentido são espetaculares, fazem sempre com que eu perceba aquilo que estão-me a dizer. Depois da reumatologia, a próxima sessão desta iniciativa organizada pela Cofasores, que se realiza uma vez por mês, volta em dezembro com a angiologia e a cirurgia vascular em debate. 80 jovens de várias associações juvenis estão reunidos na Praia da Vitória para debater e criar um manifesto para a informação e literacia mediática. a iniciativa é da Direção Regional da Juventude. Chegaram tímidos com o olhar em busca de novas amizades. Aos poucos os laços foram nascendo e o grupo foi aumentando, sobretudo porque são jovens com idades e objetivos muito semelhantes. Os jovens podem ter um papel importante no futuro, na tua opinião. Como? É preciso o quê? É preciso. É preciso começar a mudar. Temos que começar a mudar a nossa mente, começar a ver as coisas realmente, porque para mim eu digo que o futuro é agora, não pode ser para amanhã. Temos que começar a trabalhar e o jovem é o futuro. Ao todo são 80, vieram à terceira para participar no encontro de jovens e líderes associativos. Uma iniciativa do projeto Estou On Informa-te, debate e decide que tem como objetivo ligar os jovens ao mundo que os rodeia. No meu caso eu não me desligo, estou na comunidade a fazer um pouco de tudo, estou em todas as associações possíveis na Ilha de São Miguel, tanto religiosas de jovens, escuteiros, portanto, da minha parte é tanto estar em tudo de ajudar a comunidade. Era preciso que mais fizessem a mesma coisa? Era, mas o problema é às vezes trazer-lhes de casa o telemóvel, o telemóvel e eles não saem das redes sociais. Uma iniciativa do governo confinanciada pelo Programa Europeu Erasmus+, deste encontro deverá sair o Manifesto Jovem para a Informação e Literacia Mediática dos Açores. O desafio que vos lance hoje é que desenvolvam nestes quatro dias reflexões, debates e pensamento crítico e que fruto dessa reflexão, desse trabalho, encontrem propostas soluções e medidas e iniciativas para que, em conjunto, cidadãos e políticos, comunicação social e órgãos de poder local, possamos, concretamente, combater a desinformação, as notícias falsas, a manipulação e o populismo em prol da democracia. Uma missão complexa que começou esta quinta-feira, até domingo, dia 24, na Praia da Vitória, realizam-se debates, comunicações, mesas redondas e visitas, sempre em torno do tema democracia e comunicação. A vida e obra de Mota Amaral pode ser visitado numa exposição homenagem no Palácio da Conceição. O Zitânio foi eliminado da Taça de Portugal, perdeu por 2-0 com o São João de Ver. Os golos foram marcados na segunda parte do encontro. O primeiro sinal de perigo aconteceu para o Lusitânia ainda dentro do primeiro minuto de jogo. O remate foi de Pedro do Rio. Aos 11 foi o São João de Ver a assustar. Cabceamento perigoso de Diogo Barbosa, mas por cima da baliza. 24 minutos, resposta do Lusitânia. Bom remate de Nico Sousa, boa defesa de Ricardo Benjamim para canto. À passagem da meia hora foi Ricardo Isabelinha que ficou perto de marcar. Rafael Tavares fez de guarda-redes e evitou o golo do Lusitânia. 0-0 resultado ao intervalo. Na segunda parte, o primeiro lance de perigo voltou a ser para a equipa assuriana. Perdida incrível de Rafa Xé, faltou força ao remate do jogador do Lusitânia. Respondeu Ruca para o São João de Ver, minuto 53, Diogo Sá defendeu por instinto. Quatro minutos depois, o golo aconteceu mesmo, marcou João Batista para o São João de Ver, um toque que levou a bola a passar por cima do guarda-redes de Diogo Sá. Lusitânia que sentiu o golo e pior ficou sete minutos depois, canto direto batido por Ruca. Diogo Sá com grande falha deixa a bola entrar na sua baliza, 2-0 para o São João de Ver. Um lance que acabou por ser o último registro na partida. Até a final, Lusitânia não voltou a criar perigo, ficando assim pelo caminho na Taça de Portugal. O Santa Clara joga amanhã com o Famalicão para a Taça de Portugal. O treinador Vasco Matos diz que o Santa Clara tem ambições nesta competição. O Famalicão e Santa Clara apenas tiveram de afastar um adversário, os açorianos o Gundomar e os famalicenses o Lagoa do Algarve. Isto porque as equipas da Primeira Liga entram diretamente para a terceira eliminatória. Tendo como barómetro o campeonato, o Santa Clara tem mais 4 pontos do que o Famalicão. Mas o treinador Vasco Matos chama a atenção para um adversário que, por exemplo, perdeu apenas em casa com o Sporting e é a terceira melhor defesa. Queremos muito passar, temos também a ambição, temos uma ambição grande naquilo que é a Taça. Já o ano passado fizemos uma excelente campanha, este ano também gostávamos de fazer, sabemos que vamos encontrar um adversário com muita qualidade, um adversário que em casa só perdeu um jogo com o Sporting, é a equipa que a seguir aos três grandes com menos golos feridos, por isso é uma equipa com competência, com vários jogadores internacionais, isso tem que ser um desafio para nós. apesar de se tratar de um jogo da Taça, Vasco Matos diz que as mudanças no Onze podem acontecer tal como se fosse de um jogo qualquer do campeonato. As alterações que possam acontecer nem têm bem a ver com a questão de ser Taça ao campeonato, olhamos muito para aquilo que é o jogo, olhamos muito para aquilo também que são as nossas dinâmicas que queremos implementar para cada jogo, não mudando nada da nossa ideia, obviamente a nossa ideia de jogo, mas depois tentar olhar para o jogo para aquilo que pode acontecer, para aquilo que nós queremos também que aconteça e olhar para as características dos nossos jogadores e tentar aproximar as características dos jogadores àquilo que nós queremos implementar estrategicamente para aquele jogo em função daquilo que nós achamos e aí pode haver as tais mudanças. O jogo é no estádio municipal de Famalicão neste domingo pelas 15 horas dos Açores, quem passar esta eliminatória defronta em Alvalá do Sporting. O percurso de vida de Mota Amaral pode ser apreciado e conhecido através da exposição que está patente no Palácio da Conceição em Ponta Delgada. Textos, fotografias e vídeos documentam a obra do homem e do político que foi presidente da Assembleia da República e primeiro presidente do Governo Regional dos Açores. É considerado por muitos o pai da autonomia. O percurso pessoal e político de João Bosco Mota Amaral está em exposição. É uma viagem que documenta os bastidores e a sua vida pública. Não oculto que me dá muita satisfação ficar associado ao 25 de Abril pelo que a Revolução trouxe aos ideais democráticos que sempre professei e em especial a autonomia dos Açores que lhe está indussociávelmente ligada. Admito que quero surpreendir com alguns dos conteúdos da exposição. Até pode acontecer que sofra algum abraço. Um passado político de mais de meio século não pode estar isento de alguma confusão. Mas a verdade é que todos os açorianos me conhecem. Sabem-me quem eu sou e por não andei. Sem que por tal me rejeitem ou me condenem. Os últimos 50 anos do 25 de Abril Mota Amaral assim se chama a exposição uma homenagem ao homem e político que teve uma missão servir os Açores. É mais um reconhecimento à sua intensa vida dedicada ao bem público e às conquistas e realizações do doutor Mota Amaral. Nele reconhecemos um dos mais importantes políticos do século XX português. evocamos afinal uma longa carreira de cidadania e de político. Uma vida dedicada à causa pública. Tenho a impressão que há alguns que eu memória de uns anos de ouro da autonomia dos Açores quando o que se passou realmente foi um tempo de luta árdua com benefícios sensíveis e generalizados. Isto não é despedida. não é muito menos. Pois conto continuar usando a companhia de todos por muitos e bons anos. Até é possível que daqui a uns tempos nos encontremos para a nova exposição que o meu espólio é grande e continuar a crescer. Pois tenho o péssimo costume que me diz a minha irmã do guardar de todos. Aqui estão as memórias, as correspondências, fotografias, discursos, documentos que retratam o seu caminho. É o acervo doado por Mota Amaral à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delegada. A exposição pode ser visitada até 22 de março de 2025 no Palácio da Conceição. Madalena São Bento lançou o seu segundo volume da obra Partir em Pecado Mortal, um romance histórico que retrata o Portugal no pós-25 de abril e até a atualidade. É uma viagem sobre o sentido da existência. O segundo volume do romance histórico de Madalena São Bento Partir em Pecado Mortal retrata o dia do amanhã, a vida cotidiana no pós-25 de abril. Essencialmente, como é que as pessoas receberam a sua própria decepção e como é que lidaram com o resultado que não era aquilo que elas tinham sonhado. Algumas conseguiram se sair muito bem, tal como na vida real, e outras nem tanto. Os mesmos homens, as mesmas mulheres, alguns personagens novos e têm a ligação quando se lê o livro e percebe-se com as anteriores, como é que a vida deles se desenrolou. Um desenrolar da vida que leva a pensar no porquê de Portugal ser como é. Acabou a leitura tirar conclusões. Eu acredito em leituras extremamente interativos. As minhas personagens, elas vão se abrindo ao longo da obra e vão se tornando tão próximas de nós e com problemas e vivências tão semelhantes às nossas que vão ser extremamente compreensíveis. São histórias de vida com diferentes desfechos. Coube a Laburinho Lúcio, antigo ministro da Justiça e antigo ministro da República para os Açores, apresentar a obra. Lembra a importância e uma cidadania ativa. O que nós não podemos é transformar a ocupação do tempo através de um cotidiano repetido numa legitimação da indiferença a que nós olhamos, comentamos, mas não agimos. O importante é que sejamos capazes de debater uns com os outros, renovando o espaço público, libertando o espaço público e, no fundo, dando a resposta a esta questão que nós colocamos sempre, que é saber o que andamos aqui a fazer, mas só para perguntarmos, temos que estar dispostos depois para poder ativamente dar sentido à resposta que encontramos. A autora que vai repescar personagens à vida garante que mais livros virão, sendo sempre o romance histórico a sua paixão. A iluminação de Natal no Centro Histórico de Ponta Delgada foi inaugurada esta sexta-feira. A mensagem da autarquia é um apelo à paz e solidariedade entre os povos. Natal de 2024 em Ponta Delgada faz-se com muita alegria, muito humor, muita solidariedade e muita luz. A luz que ilumina os corações de todos, um sinal de paz e solidariedade. vivemos tempos conturbados com consequências negativas em todos os aspectos e por isso nada como aproveitar esta época natalícia que nos convoca à reflexão, à interiorização e sobretudo ao diálogo para que os países desavindos possam sentar à mesma mesa e encontrar um rumo, um apelo que Ponta Delgada faz aqui no meio do Atlântico para todo o mundo. Um reencontro obrigatório. E é com um cheirinho a Natal que nos despedimos. O Telejornal estará de novo de regresso consigo amanhã às 20. Em nome de toda a equipa desejo-lhe uma muito boa noite.